Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho com vocês e é o seguinte mesmo vambora ali em vambora ali ou foi mano que tá dando aí mano aquele cara tá de hacker codef sei lá vamos ali pegar o dinheiro que esqueci velho tem que pegar o dinheiro aqui para a gente poder ir para o carro tá matando todo mundo ali mano e vamos pegar aqui o dinheiro do do vidro retirar acho que é 1100 mano pegar 1100 só para lá e ficar tranquilo eu vou mexer só no vidro agora rapaziada é muito dinheiro para estar investindo esse carro aqui então vou botar só um vidrinho pá depois a gente vai ter que investir no tubo e depois rebaixar então investimento alto nesse carrinho eu ainda não sei como é que ele está sendo o que que estão falando do carro porque ainda o primeiro vídeo ainda nem saiu eu já tô nesse aqui cara vocês têm idéia eu tô gravando um monte para tacar dois vídeos por dia para vocês aí tá eu já marquei embaixo a parada eu tô gravando mas antes a gente vai passar aqui deixa eu ir aqui a gente botar esse vidro vidrinho escuro nossa isso vai chamar a polícia mano vidro escuro aqui é lógico que a polícia vai querer para nós velho se parar sem carteira isso vai dar merda velho a gente vai tomar multa a gente tenta dar aquele me guia para a polícia mano a cidade tenta pedir uma multa reduzida aí pela primeira vez reparar veículo não nada disso e se reparar veículo vou ter que pegar dinheiro de novo velho e tá aqui para eu não tenho que fazer tem que reparar nossa a gente vai ver logo quanto que é o preço preço do vidro aqui windows é mil mano é mil quanto velho a gente vai ter que ir lá pegar mais o dinheirinho puta que pariu o carro tava quebrado mas nem tava quebrado mas o cara comprar tem um banco aqui do lado carro nem quebrado tava velho tava sujo agora quebrada ainda bem que tem um banco aqui do lado já dá para a gente pegar na real mesmo banco né que eu tava aqui tem um banco aqui do lado é o mesmo banco mano a parada tá aqui do lado velho que burro deixa eu retirar aqui é 151 mano é mil certinho rapaz eu não vou ficar com o dinheiro na mão não o dinheiro aqui moleque dinheiro aqui é difícil já repararam isso não posso gastar à toa não vou botar um vidrinho ali só para dar uma pintura mais um carro para ficar mais top porra tem que ir lá no lava-jato também né o bicho tá sujo minha mãe do céu velho é sujo demais demais aqui sem quebrar o carro para a gente não ter que pagar de novo para que consertar aí e aí vamos botar um vidrão nele agora e você quer mandar consertar de novo e aí botar esse vidrinho aqui puf já pode sair nossa aí sim hein moleque do céu hein olha só como é que ficou o carro mano provavelmente quando ele estiver limpo vai ficar muito top ainda velho o bicho tá sujo pra caralho a gente ficou andando no barro né então ficou sujo mas tá tranquilo e até aquela melhorada no visual do carro chamar logo a polícia para prender nós né burro pra caralho vamos ali que eu vou fazer um trampo de entregador mano porque entregador velho eu tava querendo testar porque eu vi um monte de gente fazendo essa parada de entregador será que dá um dinheiro bom velho a gente vai ter que pegar um emprego ali né de entregador só esperar a pedida o pedidozinho deixa eu ir lá pegar logo o emprego aí eu já vou explicando para vocês tá bom até a gente chegar lá né tipo eu pego o emprego de entregador e vai aparecer a mensagem para mim você tem que entregar 10 pizza e 8 coca-cola você tem que ir lá na loja comprar as 10 pizza e 8 coca-cola e entregar no ponto a gente vai ver quanto a gente vai ganhando e eu acho que dá para tirar uma grana também com isso velho é por isso não vai parar nós né só para fazer ficar fazendo essas entreguinhas velho deixa eu ver entregador aqui ó deixa eu cancelar a missão para aparecer uma para nós foda que eu tenho que ir no banco de novo e tirar o dinheiro né para poder comprar as paradas o cara roubou a ornete do outro ali mano espera que a vida cobra mesmo é vai nessa vou nesse banco aqui porque ali já tem um lugar para comprar comprar as coisas ali perto nossa tá louco nosso carro hein vai falar que não hein deixa nos comentários aí se o carrinho não ficou top ó só deixa ele deixar um pouquinho mais rebaixado e botar um tubo nele velho nossa senhora GG velho depois tem que ver se dá botar aerofólio essas coisas nele nem testei deixa eu virar aqui o carro top demais eu achei que o carro ia ficar feio mas nossa lá tá velho aqui tá bonito velho ó 16 pits e 15 coca-cola mano deixa eu retirar aqui um mosquinha então ó 594 594 pronto tirar 594 agora vamos ver se dá para comprar também né velho é 16 pits a cara 16 pits quem que pede 16 pits e 15 coca-cola me dá um papo aí ninguém pede mano vamos aqui velho tô achando que nem esse dinheiro vai dar para fazer as paradas é muita pizza vamos encostar nosso carrinho aqui certinho não posso fazer nada né tem como estacionar o carro na frente da porta vou deixar aqui cadê pizza cadê a pizza quanta pizza 12 então tem que comprar 16 pits comprei 16 pits 15 coca-cola coca-cola 15 tá a gente gastou 200 e 330 reais vou botar aí 330 reais bora lá entregar ver quanto que a gente vai ganhar vou aproveitar e já vou encher o tanque aqui do carro né e aí aí 330 reais a gente gastou mais ou menos né 340 vamos ver quanto que a gente vai ganhar entregando isso aqui pronto tanque cheinho tanque cheinho dá para a gente andar de boa aí mano é que logo aqui na frente ó 1.5 quilômetro ainda bem que a entrega é rápida se der um dinheiro bom a gente vai saber se não der um dinheiro bom menino a gente vai ter que arrumar outra coisa para fazer velho que tem que ter dinheiro velho se pá a gente vai continuar no diamante vamos ver aqui o que que vai dar esse negócio do entregador mano o entregador eu creio que não tem carro próprio tá ligado se você fazer essa entrega mas tem que ter seu carro começar a entregar pelo menos eu não achei no início quando eu ia começar o jogo eu ia fazer entregador só que eu não achei tá ligado o carro da empresa então só quando você tiver um carro você consegue ai vou dar é tem que entregar no estádio né vai ser tanto de pedido tem que ser no estádio só que vai ser no estacionamento parece aqui em cima agora é a hora da verdade vamos ver quanto que a gente vai ganhar com essa criancinha beleza sim esse é o nosso novo emprego não tem como não ficar nisso né pessoal vocês concordam comigo vocês concordam né não tem como não ficar brincando disso aqui 1240 reais a gente ganhou vamos aqui aqui vai ser nossa base de comprar as paradas e depositar o dinheiro 1240 reais mano a gente fez essa entrega então a gente ganhou mais ou menos 900 reais aí os 900 reais estão nessa entrega velho acho que a gente vai continuar nisso aqui aqui é o local deixar nosso carro aqui deixa eu ir lá dentro já comprar mais né e já aproveita e deposita o resto a gente vai fazer sempre assim cadê é 16 pizza senhor é uma pessoa ali muito gordinha gosta de comer muito 16 pizza muito obrigado mano deixa eu guardar aqui os 850 reais né depositar 850 7300 já voltamos com o nosso dinheiro que a gente tinha né gostei demais desse aqui moleque tomara que todas as entregas sejam assim onde quer que a gente entregar nossa é pertinho vou aproveitar que é pertinho a fonte do dinheiro a fonte do dinheiro aleluia uma coisa que dá dinheiro para nós mesmo lugar mesmo lugar para entregar aí os caras lá gostaram comeram para carai já e numa rapidez que ninguém consegue entender vamos lá vamos entregar aqui de novo e ver quanto a gente vai ganhar tomara que seja o valor é o mesmo valor né nossa senhora mano é que que é nosso dinheiro vai subir cara vamos trampar de entregador vamos voltar lá pegar mais pizza cadê dá para passar por aqui não até que reto vamos pegar mais pizza e vamos entregar mais até que enfim uma coisa que dá dinheiro deus do céu guarda mil e compra o restante de material cadê já aparece logo outra missão aí para nós demora não basta uns carros aqui já vou depositar mil quanto enquanto não aparece de novo eu vou depositar logo depositar mil 8300 hein 8300 agora a gente vai pegar mais um pouquinho ali 14 pizza e 11 coca-cola vamos lá 14 pizza coca-cola é 11 e pizza é 14 obrigado senhor lógico que eu sei que eu posso comprar logo tudo de uma vez rapaziada eu já tô ligado mas vamos assim que assim a gente não perde dinheiro vai que acontece alguma coisa a gente sei lá né sei lá né acontece vamos assim qualquer coisa na próxima então eu já pego e compro logo sei lá umas 30 pizza e 30 coca-cola podemos fazer isso a gente faz logo duas entregas de uma vez o negócio é que dá tempo de eu voltar guardar e coisar para poder aparecer a missão tá ligado então assim a gente não perde tempo já faz logo tudo de uma vez nossa só que agora ficou um pouquinho mais longe né estão vendo acho que daqui a pouco vai ficar aumentando tá ligado a quilometragem 2 quilômetros 3 4 5 6 quilômetros e então amaciada só no inicio depois vai botando no lugar mais longe mas não dá nada não pelo menos ainda assim tá dando dinheiro bom só demorei uma cota para ganhar diamante lá porra que eu já ganhei 2 mil brincando e lá ganhei 3 mil quem 20 30 minutos aqui já ganhei menos aí em 5 minutos eu tirei isso até menos aqui eu entreguinho aqui para a senhora rapaz aí é uma casa desse tamanho querendo 15 aqui com 14 pizza não toma aí que isso aí não vou reclamar não então ganhamos aí nossos mil pila já estamos com mil pila hein e foi menos porque eles pediram menos coisa né o que que tem perto aqui aqui tem lugar para comprar pizza né vamos lá comprar logo essa parada aí ó já pediram mais então vamos ali compra vou gastar isso aqui tudo só de pizza e coca-cola quer dizer tem que caber no inventário também né é só isso também e para 40 de cada será que caiu 40 de cada 14 28 eu vou dar 40 de cada 40 coca e 40 pizza e pronto 40 de cada e agora é só entregar tá diminuindo hein tá diminuindo hein 14 pizza e 6 coca tô sentindo isso podia continuar né velho os cara pedindo 19 pizza e a massa é que é só nos estacionamentos né velho quem é que come tanto assim no estacionamento mais um estacionamento aqui toma aí lixo tô vendendo um pouco lixo aqui agora agora vamos esperar a próxima missão vamos sair daqui do local que eu sei que não vai ser aqui né aí apareceu mais uma missãozinha 12 coca-cola e 4 pizza é tá baixando né pessoal demorou pra caralho pra aparecer essa missão foi uns 3 minutos bora lá que a gente tem que vender que a gente tem pelo menos na mão né velho pra não ficar com prejuízo aqui guardado vou completar nossos 10 mil pelo menos ainda nesse vídeo hein vou completar 10k nossos primeiros 10k imagina hein 10k moleque que demorou para um caramba negócio que pra mim jogar o dia inteiro não dá cara tipo jogar em off porque eu tenho que editar os vídeos cara editar vídeo essas coisas demora muito é por isso que não dá pra jogar em off isso cara e eu tenho que gravar enquanto jogo senão não dá não sei se fica sem vídeo eu sei que é chato ficar farmando assim mas que que eu posso fazer mano é o que eu tenho velho não tem como fazer nada não vou pedir pro cara pra admin botar dinheiro na minha conta só pra pra gente ir avançando na parada fica meio chato isso não é muito roleplay né velho eu já não gostei muito daquela coisa ali que eu tinha feito do deixa porra ficar parando moto aí de pedir o admin pra gente continuar nosso rp já meio que não gostei daquilo porque eu acho que a gente tem que ir conseguir as paradas jogando né velho então vamos aqui entregar aqui é ali no táxi mano posso ir de carrinho ali de hollywood olha lá meu taxista tá parada pra entregar aqui mesmo tá ganhando menos hein tem menos coisa pra entregar aqui isso mano entregou? travou o carro? opa mais? ó ó diminuiu 5 pizza e 6 coca-cola tá falando ó tá diminuindo essa parada velho tava lá altão pá agora diminuiu não dá nada não vou continuar aqui vamos entregar o que a gente comprou lá né velho não vamos sair perdendo não a gente já tá com os 10 mil né quase com essa entrega aqui a gente já comprou até os 10 mil a gente vai guardar o dinheiro ali pra não pra não perder é aqui ó é aqui ó vamos aguardar onde que tem banco aqui acho que ali na frente só ir nessa reta aqui opa ganhando mais um salariozinho isso já ajuda também eu acho que no próximo vídeo a gente já vai poder vai conseguir mexer de novo no carro hein vamos ver o que a gente vai fazer no próximo vídeo não sei se eu consigo rebaixar ou se a gente vai botar um turbo nele beleza não sei ainda ainda tem que decidir tem que ver o valor de cada um as situaciones aqui eu não vou conseguir depositar velho não sei porque deixa eu passar direto e descer aqui que susto velho aqui embaixo tem um lugar pra não poder depositar acho que é nessa rua aqui mesmo é aqui é aqui malandro vou depositar isso aqui 1900 900 900 10 e 800 já aí rapaz falei que a gente ia fazer 10k hoje ó duas pizzas e duas coca-cola só diminuindo daqui a pouco não vai entregar nada o quanto que a gente tem no inventário ainda 16 coca e a gente vai ganhar quase nada com essa entrega aí ó ou será que depois tipo volta de novo tudo? depois se chegar a esse tanto? os caras toda hora a vida cobra, cuzão a vida cobra tenta falar isso devagar a vida cobra parece que você tá falando que é a vida que tem na cobra né velho uma coisa assim a cobra viva a cobra vida que vida cobra não faz muito sentido né cobra vida tem muito a ver com quem cobra cobra né velho vai saber né velho cada cobra com sua vida tá nossa próxima entreguinha acho que essa aqui provavelmente vai ser a última aí mano parece que esse cara não tá querendo pagar mais nós velho vamos ver se vai ter missão depois dessa né chegamos a duas de duas já vamos aqui entregar a criança toma aí ó ganhamos 178 cara será que vai ter missão agora de novo? já chegamos a duas para duas velho já chegamos a duas para duas velho vamos esperar né ó rapaz ó 7 e 13 é tá voltando hein tá voltando para pagar bem acho que a gente tem ainda aquela quantidade de coca-cola vamos ver acho que essa aqui vai ser a última deixa eu ver bota aqui toma aí meu senhor tranquilo vamos ver quanto que a gente tem aqui coca-cola uma coca-cola e nove pizza é acho que acabou já faz ela eu acho que acabou acho que vamos guardar esse dinheiro aqui já tá ali com 11 quase 12 mil de dinheiro já vai dar para dar outra mexeria no carro e rapaz eu achei que essa aqui ia ser a última hein tá subindo de novo o valor ali ó 12 bits e 16 coca-cola mano vamos fazer essa missão? porra é um dinheiro a mais né velho deixa eu ver aqui onde que tem lugar para a gente comprar é ali que eu tenho que entregar e eu posso comprar aonde? aqui em cima? só que é lugar mais perto é, onde em cima? só para a gente completar isso aí velho porra já tá voltando de novo velho o valor hein tá rendendo cara tá rendendo deu uma batidinha de leve ali mano no carro mas tá tranquilo vamos ver ele tá aqui estimula a coca-cola né chegar na coca-cola tem que pegar 15 9 bits então tem que pegar 3 correto vamos ver 16 12 certinho dá uma amassadinha ali na frente do carro vamos entregar essa aqui essa aqui vai ser a última hein vai ser a última só para para a gente não perder dinheiro né velho com dinheiro em fácil vou só reto aqui ae vendemos toda essa porra não tem mais nada nada e canenada mesmo deixa eu ver aqui onde a gente pode ir pode vir aqui deixa eu ver não ali não vou ter que vir para cá deixa eu guardar meu dinheiro aqui que a gente vai ter que ir para para paradinha ali que eu vou ter que sair do servidor agora mesmo vou ficar ali perto da garagem caralho passei ali por cima que eu nem li direito tá a gente tá com 1900 ali né como falei com vocês no próximo vídeo eu vou estar mexendo no carro não sei o que eu vou fazer com ele ainda mas eu vou dar uma mexida para dar uma melhorada nele velho não sei se eu dou uma rebaixada não sei ainda beleza então eu vou ficar com o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixa aquele like valeu falou e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo